E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez pra mais um vídeo aqui do Vida de Advogado Vida de Advogado que também tem outros canais Tem o Instagram do Vida de Advogado, Twitter do Vida de Advogado O site do Vida de Advogado Então em qualquer, tem até o TikTok do Vida de Advogado Mas eu não posto muita coisa lá Então qualquer uma dessas mídias sociais que você digitar o Vida de Advogado Vai aparecer aquele logo, a gravatinha vermelha E você já segue a gente lá também, tá bom? A página do Facebook tá bombando com mais de 159 mil inscritos E o Instagram com mais de, tá chegando a 32 mil inscritos Então segue a gente nos outros canais também E agora assiste a nossa vinhetinha que é rapidinha E volta pra ouvir o que eu tenho pra falar sobre isso E já dá um like nesse vídeo Gente, eu nem falei lá no começo do vídeo pra deixar de surpresa Mas hoje eu quero falar pra vocês sobre pedido de certidão e falta de caráter de algumas pessoas Durante a pandemia eu fiz alguns trabalhos de solicitar certidão pra pessoas que precisam E a gente perde um tempo Você é advogado autônomo, você para de fazer o que tá fazendo Pra responder a mensagem da pessoa Daí ela tem que te mandar o RG Tem que te mandar os documentos pessoais Tem que te mandar o número do processo Muitas vezes essa pessoa não tem os dados e você tem que fazer a pesquisa Ou alguns cartórios exigem que você faça esse pedido através de uma petição E junte uma procuração Cada lugar é de um jeito Então o advogado tem um trabalho pra fazer isso E eu cobro um valor mínimo pra fazer esse tipo de trabalho Pra não perder horas do meu dia sem ganhar nada Então o que eu faço? Eu cobro um valor de uma pessoa Então antes o que eu fazia? Eu tirava lá a certidão, mandava pra pessoa e falava Ó, agora deposito o valor Começou a acontecer o que? A pessoa simplesmente, eu já tinha enviado a certidão pelo WhatsApp ou por e-mail A pessoa recebia a certidão e não me pagava Falta de caráter Daí o que eu comecei a fazer? Comecei a falar pras pessoas Olha, eu vou fazer o pedido Quando a certidão estiver pronta Eu te aviso, você deposita o valor pra mim E eu te mando a certidão Ok? Tirava uma fotinha lá, cortando a certidão Pra mostrar que a certidão tava comigo A pessoa me fazia o depósito E eu mandava pra ela Daí agora, o que que tá acontecendo? Já aconteceu Eu peço a certidão pra pessoa A pessoa não tem a paciência de esperar Porque isso às vezes demora cinco dias úteis pra ficar pronto Daí a pessoa simplesmente Foi lá no fórum Não me avisou nada Foi lá no fórum e me mandou mensagem Olha, doutor, já consegui a certidão Daí eu já tinha feito o pedido Daí eu falei Colega, já fiz o pedido Inclusive, ela chegou hoje Pergunta se a pessoa me depositou Não depositou Então, a partir de agora Por conta de umas pessoas Que são, na minha opinião Mal caráter E não tem a hombridade De cumprir aquilo Que se comprometeu Eu vou fazer o que? Quer que eu tire a certidão? Legal, bacana O número da minha conta é esse Deposito o valor E a gente conversa Ah, mas e se eu te depositar E você não me mandar a certidão? Eu jamais vou fazer isso Eu tenho um canal no YouTube Eu tenho um nome a zelar Então, jamais vou pegar o seu dinheiro E não vou pedir a certidão Então, agora eu vou fazer dessa maneira Infelizmente, por conta De algumas pessoas Que são, na minha opinião Mal caráter Tá bom? Um grande abraço Até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau